Música Membro FFDTL B. Cito Nulo, que se componente Força Terrestre Balcal, reta promoção de visa. Comando Força Defesa Timor-Leste, componente Terrestre Balcal, hallo promoção de visa para membro Hamutuknenul Resinvalu, com posto se promovido Capitão Nainen, posto Alferes Nenghito, posto Sargento Naintolo, no posto Cabo Hamutuknenul Resinvalu, Comandante Komponente Força Terrestre, Coronel Infantria Operação Especial, Domingos da Costa Dobu, que se membro promoção de visa e a ter uma dedicação de serviço profissional no lealidade da instituição FFDTL. Atenção FFDTL No mês se lembra, o aromboa foi ao fevereiro, o arombeira, ligar. No mês se discurte o seu silêncio sempre, a torre dia 2, fevereiro, de 24, a batuta serenta, pronto esvalo, seu silêncio sempre, menção na carta, acompanhamento do aproprio do serviço, efetivo da Lulia, nós vamos atingir o esforço para o desenvolvimento da nossa Nação Unida. Família o seu membro promovido Alfredo Sinti Contente, também a instituição FFDT considera o de ralou promoção para membros e reenhar serviço. Minha família me sinta contente, mas que não vai receber isso, pelo menos a instituição FFDT considera o de ralou promoção para membros e reenhar serviço. A promoção de vizinha é baseada no Quartel Geral FFDTL, número Mamuk Mamukito, para Mamuk Mamukvalo. Se o Estado-Maior Força Armada, que é o de ralou promoção para membros e reenhar serviço, com a Estatuto FFDTL, Feliciano Venansiubelo, ZMN.